Olá pessoal, nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de física, certo? Hoje vamos para a nossa unidade 4, efeitos de uma força aplicada, tema de número 1, flutuação. Bem pessoal, vimos que nas aulas anteriores que a força pode ser aplicada em várias situações distintas. Hoje vamos ver a sua atuação em algumas especificações. No caso aqui, a força, o que é a flutuação, no caso, como é que atua essa força, né? Bem, no slide número 2, vocês podem notar aí que nós temos um navio, né? Então, vamos ver aí que tem alguma relação com flutuar, né? Flutuação. Quando utensílios de cozinha são levados na pia ou em uma bacia, pode-se perceber que algumas peças afundam na água e que outras flutuam. Ainda que sejam feitos do mesmo material, gafos e facas afundam, mas algumas tigelas de alumínio ou de plástico flutuam, se não estiverem cheias de água. Neste tema, você vai estudar os conceitos de densidade, pressão e empurro, que vão ajudá-los a entender melhor a flutuação dos corpos. Ou seja, neste conteúdo, neste tema, vamos ver por que é que os corpos flutuam, né? Tem corpo que flutua e tem corpo que não flutua. O exemplo que ele deu aí para a gente foi de uma colher. Por que é que quando a gente joga uma colher em uma bacia com água, ela afunda e uma panela, se ela estiver vazia, né? A gente joga ela em uma bacia e ela não afunda. Sendo que tanto a colher quanto a panela são feitas do mesmo material, por exemplo, o alumínio, né? O ferro. Então, ó, vamos também poder identificar, aliás, poder responder algumas indagações, como assim, o que é mais pesado, um navio ou um único prego? Por que é que um prego afunda e um navio não, né? Sabemos que o navio é muito mais pesado, né, do que o prego. Se os dois são feitos de aço, por que o navio flutua e o prego afunda, né? Por que um bloco de 10 kg de isopor flutua e um bloco de 100 gramas de cimento afunda? Seria possível levantar um elefante de uma tonelada fazendo pouca força, certo? Então, resumo geral, nós vamos estudar o que fazem as coisas flutuarem, né, os objetos flutuarem. E, especificamente, vamos abordar o que é densidade, pressão e empuxo, certo? No slide de número 3, aí, do material de vocês, nós iniciamos falando sobre densidade, certo? Ó, diz-se que o ferro é mais pesado que o isopor, mas essa afirmação não é realmente correta. Se houver, por exemplo, 1 kg de ferro e 1 kg de isopor no mesmo local, pode-se verificar que os dois têm o mesmo peso. O que nos dá a impressão de que o ferro é mais pesado do que o isopor é o fato de que o volume de ferro necessário para obter 1 kg de massa é bem menor do que o volume necessário para obter a mesma massa do isopor. Resumindo isso aqui, né, pessoal? Por que a gente tem a impressão de que o ferro pesa mais do que o isopor? A gente pode também fazer aquela indagação, né? O que é que pesa mais? Um saco de prego, 1 kg de prego ou 1 kg de pena? Logicamente, se eu estou falando que é 1 kg, vão pesar o quê? De maneira igual. Por quê? 1 kg de pena é igual a 1 kg. Não vai modificar o peso, né, nem na pena e nem no ferro, certo? Então, no caso aqui, a única coisa que vai mudar é o volume. Percebam aí na imagem, do lado direito, que 1 kg de isopor ocupa um espaço bem maior, tem um volume bem maior do que 1 kg de ferro, certo? O que vai diferenciar eles aí é o volume e não o peso, né? Então, o que seria a densidade? A densidade, pessoal, é a relação entre a massa e o volume do objeto, certo? Como é que a gente pode calcular essa densidade? A densidade pode ser calculada dividindo a massa pelo volume, certo? Ó, lembrando que no Sistema Internacional de Unidade de Medida, utiliza-se quilômetros, aliás, quilogramas por metro cúbico, certo? E para medir volume de sólidos, costuma-se utilizar gramas por centímetro cúbico, certo? Então, de maneira geral, a densidade está relacionada com a massa e o volume, certo? E 1 kg de isopor equivale a 1 kg de ferro, certo? Não muda. O que é que vai mudar aí de um para o outro? Apenas o volume, né? O volume do isopor vai ter que ser maior, vai ocupar um espaço maior do que 1 kg de ferro, certo? Ou seja, quanto maior a densidade, vamos supor, por dizer assim, menor vai ser o volume, certo? Comparando aí o isopor e o ferro, quem é que tem a densidade maior? O isopor ou o ferro? O ferro, né, pessoal? Porque ele tem uma massa, aliás, 1 kg de ferro ocupa um espaço bem menor do que 1 kg de isopor, certo? Ou seja, a densidade do ferro é maior. É como se ele pesasse mais, entre aspas, né? Porque 1 kg de ferro é igual a 1 kg de isopor. Mas ocupa um espaço menor. Então, a densidade sempre vai estar relacionada com a questão do volume, do espaço em que o objeto ocupa, certo? No slide RG número 4, nós já temos um exercício, né? Lembrando, pessoal, para mim calcular a densidade, eu preciso saber o quê? A massa e o volume, né? É a divisão entre a massa e o volume. Nesse exercício aí, do slide RG número 4, temos o seguinte na primeira questão. Ao misturar água e óleo, uma cozinheira percebeu que o óleo ficava acima da água, como mostra a imagem ao lado. Para entender o que observou, ela mediu a massa e o volume de cada um, obtendo os valores mostrados a seguir e, com eles, calculou a densidade dos dois líquidos. Item A, utilizando a fórmula da densidade, calcule como a cozinheira a densidade correta desses líquidos e complete a tabela abaixo. Ou seja, a questão está pedindo, pessoal, para a gente calcular o quê? A densidade, né? Então, como é que a gente calcula a densidade? Massa dividido pelo volume, certo? Vamos, para a luz agora, realizar esses cálculos. Então, pessoal, a questão está pedindo para a gente calcular a densidade da massa, aliás, a densidade da água e a densidade do óleo. Lembrando que o que é a densidade, né? É a relação entre a massa e o volume de um determinado objeto, certo? A massa, pessoal, pode ser calculada em quilograma ou em grama. Vai depender da questão, certo? Nesse caso aí, ó, notem aí que na tabela ele pediu a densidade como? Em gramas, como é que está aí, ó, em gramas por ml. Ou seja, minha massa vai ter que estar em grama e o meu volume vai ter que estar em ml. Vamos supor que ele me dê, por exemplo, o valor em quilograma e não em grama. Aí, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que transformar, certo? Quilograma em grama. No caso dessa questão, ele já nos deu de maneira direta, né? Como assim? A massa da água, ele já nos deu em grama e o volume em ml, né? Então, vamos calcular aqui, ó, a densidade da água. Que é o que ela está pedindo? A densidade da água é o quê? A massa, que é de 250 gramas, certo? Dividido pelo volume, que é 250 ml. Isso é igual a 250 dividido por 250 dá 1 grama por ml. Esse aqui, ó, é a densidade da água. Agora, vamos calcular o quê? A densidade do óleo é igual a massa do óleo. Quanto é a massa do óleo, ó, 40 gramas e o volume é 50 ml. Então, pessoal, quanto é que vai ser minha densidade aqui? 40 dividido por 50. Lembrando, né, facilitando as contas, corto esse zero com esse zero, né? Vou fazer aquela divisãozinha tradicional, para quem tem dificuldade de resolver, né? Então, 4 dividido por 5. Ah, 4 é menor do que 5. E agora, o que é que eu faço? Né? Então, acrescento um zero aqui e um zero aqui e já ponho a vírgula. Agora dá para eu me fazer, né? 40 dividido por 5 é igual a 8. Se vocês tiverem dificuldade, pessoal, vocês vão testando. 5 vezes 5, 6 vezes 5, 7 vezes 5, até encontrar um valor próximo a 40, certo? No caso aqui, ele já dá um valor exato, né? Zero. Deixa eu subtrair aqui. 0,8. Gramas por ml. Bem, pessoal, nesse caso aqui dessa questão, quem é que tem a densidade maior, né? Quem tem a densidade maior é a água, certo? Porque é 1 e a densidade do óleo é 0,8. Ou seja, no caso aqui, quem é que vai ficar embaixo e quem é que vai ficar em cima? Como assim? Ele nos deu um copo aqui, né? Um copo. E tem dois líquidos aqui, ó. Certo? Um líquido aqui em cima e outro líquido aqui embaixo. Eles não se misturam, certo? Quem é que vai ser o líquido aqui que está representado pela tinta preta e quem é que vai ser o líquido que fica em cima, representado pela tinta azul? Quem tem a densidade maior, pessoal, vai fazer o quê? Afundar, né? Afundar. Ou seja, aqui embaixo eu vou ter a água, né? A água. E aqui em cima eu vou ter quem? O óleo. Por quê? Porque a densidade da água é maior do que o do óleo. Ou seja, ele vai o quê? Afundar, né? Ou seja, ele vai ficar no fundo do recipiente e o óleo vai ficar onde? Em cima. Certo? Bem, pessoal. No slide número 5, temos a questão de número 2, certo? Ela nos diz o seguinte, ó. A figura ao lado mostra uma série de líquidos e objetos colocados juntos num copo. Consultando a tabela a seguir, indique, certo? Ele nos deu uma tabelazinha aí, né? Indicando qual a densidade de cada material, né? Ao lado ele colocou um copo e dentro desse copo tem seis materiais, né? Água, peça de plástico, cortiça, glicerina, óleo e mel, né? Está aqui organizado, né? No caso, pessoal, ele está perguntando aí, ó. Quem é que vai estar em cima, logo acima no primeiro lugar? Quem é que vai estar logo abaixo, certo? Quem é que vai estar em terceiro? E assim sucessivamente, né? No caso aí, ó. Antes da gente ir para os itens A até o B, vamos resolver, vamos ver qual a sequência correta aqui, certo? No caso, pessoal, Olha na tabela O líquido que vai ficar aqui tem que ser o líquido o quê? O que tiver a menor densidade, né? Então a gente pode observar aí na tabela Que o líquido que tem a menor densidade É a cortiça, né? Com 0,7 gramas por centímetro cúbico Ou seja, o objeto mais leve, entre aspas, né? Que vai flutuar acima de todos Vai ser a cortiça, né? Bem aqui Vou colocar aqui a sequência correta, né? Pronto, a cortiça E logo após, quem é que vai ser esse segundo objeto aqui, ó? Quem tiver a densidade maior do que a cortiça E menor do que o objeto 3, aqui, ó? Certo? A cortiça, pessoal, tem 0,7, certo? Gramas por centímetro cúbico Quem é o material que tem a densidade mais próxima da cortiça, né? Sendo maior do que ela, né? A questão da densidade Temos aí, ó O óleo O óleo é 0,8 É quanto? 0,8 Quem é maior do que o óleo? Que vai ocupar o quê? Essa parte 3 aqui, ó Que tem a densidade maior do que o óleo e mais próximo, né? No caso aí, pessoal, vai ser É... A peça de plástico Por quê? Porque ela tem 1,01 Certo? Colocar como peça de plástico 1,01 Quem é o outro objeto que tem a sua densidade mais próxima da peça de plástico? Né? Vamos ver Quem está mais próximo aí, pessoal É a água, né? Que tem o quê? A água Tem 1 grama Por centímetro cúbico Certo? Ou seja Nós estamos montando o quê? A sequência dos objetos devem... É... Como devem se comportar dentro desse copo aqui, né? Primeiro vem a cortiça Por quê? Porque é o que tem a menor densidade Né? Então vamos continuar Logo após Da água Quem é que tem a maior densidade? Quem tem a maior densidade logo após a água Olhando para a tabelinha, né? É o... Vamos ver... A glicerina Certo? Glicerina Com 1,2 E logo após 1,4 Vem o mel Ou seja Esse líquido amarelo que aparece aí na imagem de vocês, ó No material É o quê? Mel E quem é que está em segundo aqui? Aliás, em terceiro aqui, ó Que também é um líquido amarelo Né? No caso, é o... A peça de plástico, não É a água Vai ser quem? Seu óleo, né? Segundo Certo? Então, pessoal Está perguntando aí, ó Qual é o líquido incolor? No caso, o líquido incolor vai ser quem? A água, né? A água No item B Qual é o líquido que está acima de todos? Ou seja Ele está perguntando aí, ó Que líquido é esse que está aqui, ó Acima de todos? É o primeiro Né? Que tem o quê? Que tem... É... A menor densidade Né? No caso Quem tem a menor densidade aí, pessoal É a cortiça Mas ele está perguntando o quê? Qual é o líquido que está o líquido? Não o sólido, né? Então, quem é o líquido aí? Temos o óleo A glicerina E a água No caso aí O nosso líquido que tem a menor densidade é quem? O óleo Certo? Vamos lá Coloque o óleo Né? Ele não está perguntando quem está Mas sim o líquido que está Certo? Se ele perguntasse quem está Seria a cortiça Mas como ele perguntou o líquido O líquido é quem? O mais próximo Mas menos denso Aliás É o óleo, né? No item C Ele fala o seguinte, ó Qual o líquido que está No fundo do recipiente? Quem está no fundo do recipiente É quem tem a maior densidade A gente tem que conferir o que? Esse é um líquido Na verdade é, né? Que é o mel No entender, ele está perguntando o seguinte, ó Qual dos materiais sólidos É o mais denso E qual é o menos denso? Ó O mais denso Aliás O mais denso Quem é? O mel Com 1,4 Quem é o menos denso? A cortiça Com 0,8, né? Então a resposta aqui seria mel O maior E o menor seria a cortiça Certo? Bem tranquilo, né pessoal? Bem pessoal Dando continuidade ao nosso tema, né? Agora vamos para o slide número 7 Ele fala sobre o que? Pressão nos sólidos Observem aí Por que um prego tem ponta? Por que uma faca Para cortar bem Precisa estar afiada? Isso são algumas indagações Que a gente pode fazer anteriormente E tentar explicar Por que que isso tem que ser dessa forma Por meio da pressão Pressão nos sólidos, certo? Vamos entender então o que é pressão Vimos anteriormente há pouco O que é densidade Que relaciona a massa e o volume E agora vamos ver o que é pressão O efeito de uma força aplicada no corpo Depende da área Na qual essa força está aplicada Quanto menor for essa área Maior será o efeito da força Por isso as facas São afiadas A força aplicada Numa faca afiada Se distribui Por uma área menor Multiplicando o seu efeito O mesmo acontece Com um prego Se ele não for pontudo Fica mais difícil pregá-lo Numa parede Por exemplo A grandeza física Que relaciona O efeito de uma força Com a superfície Na qual ela é aplicada Chama-se pressão Certo? Ou seja, pessoal O que é a pressão? É a relação Entre a força E a área, né? Que área? A área onde essa força Está sendo aplicada A mesma É calculada Em Newton Por metro quadrado Certo? Vamos para a lousa Melhorar Essa ideia Certo? Bem, pessoal No slide aí De número 7 Vocês podem observar Essa imagem abaixo Né? Que Está dessa forma aqui Temos um quadrado aqui Uma área E nessa área Está sendo aplicada Uma força Certo? Vou ver aqui Pressão É igual a força Dividido pela área Né? Bem, pessoal Então Explicando melhor Foi isso que eu acabei de ler Para vocês As definições De maneira mais simples Pressão É o que? É a relação Entre a força E a área Eu também posso dizer Que pressão É a força Aplicada Em uma determinada área Como assim? Pessoal Vamos supor Que eu tenha Um objeto Vamos supor Que esse objeto aqui Maior Certo? Aí eu aplico Uma força Apenas nesse pontozinho Aqui Nesse pontozinho Pequeno Bem aqui Porque aqui Seja uma parede E eu esteja aplicando Uma força Apenas nesse ponto aqui Certo? Pessoal Essa mesma força aqui Vamos só Colocar um valor aqui Seja uma força De dois newtons Supondo, né? Se eu Aumentar Essa superfíciezinha De contato aqui Entre esse objeto E a parede Essa força aqui Vai diminuir Certo? O que vai diminuir? A pressão dela Vai diminuir Né? É a mesma coisa De modo bem simples Né? Se eu pegar um prego Vamos supor Um prego desse tamanho aqui Do tamanho desse pincel Aí ele não tem ponta Certo? Não tem ponta Então eu vou querer Pregar ele aqui Na lousa Vai dar certo, pessoal? Não vai, né? Por que? Eu vou ter que aplicar Uma força bem maior Para que esse prego Entre dentro da lousa Mas Se eu fizer a ponta Desse pincel Desse prego, né? E deixar ele bem fininho E aplicar A mesma força aqui Nele O que é que vai acontecer? Pela superfície de contato Ser menor Essa força Tem um efeito Maior Certo? E que ele está sendo aplicado Aonde? Em um único pontozinho aqui Ao invés de ser aplicado Em toda essa área Aqui Nesse círculo Ele vai ser aplicado Aonde? Apenas nesse pontinho aqui O que foi que eu fiz? Eu diminui a área Onde a força Vai ser aplicada Quando eu faço isso O que é que eu faço? Aumento A pressão Né? Então Se eu não fiz a ponta Essa área é maior Né? Eu vou ter que aplicar o que? Uma força Maior Para obter a mesma Pressão Mas se eu diminuir a área Aplicar Essa mesma força Apenas nessa areazinha Aqui pequena O que é que vai acontecer Com a minha pressão? Minha pressão Vai aumentar Né? Então de maneira mais resumida Né? Mais breve Pressão É a relação Entre a força E a área Ou pressão É a aplicação De uma força Em uma determinada Área Em uma determinada Superfície Lembrando que Quanto maior For a minha superfície Menor vai ser Minha pressão Se eu aplicar Uma força Em uma superfície Menor Minha pressão Vai fazer o que? Aumentar Vai ter uma pressão Maior Certo? Bem pessoal No slide Número 8 Tem um Um exemplo Melhor Para a gente entender A questão Dessa aplicação Da pressão Ele nos dá o que? Ele nos mostra Um tijolo Certo? Os lados do tijolo Cada um com a medida Observem aí no slide Certo? Eu desenhei aqui Novamente o tijolo Só para melhorar Essa ideia Né? E diz o seguinte É possível calcular A pressão Que é um tijolo Comum De massa 1,5 kg Ou seja Para a massa Do meu tijolo 1,5 kg Certo? Exerce sobre o solo Quando está apoiado Em cada uma De sua superfície Pessoal Aí ó O que é que vai acontecer? Primeiro ele vai apoiar O tijolo Nessa primeira superfície Aqui ó Na frente Do tijolo Observem aí O desenho do slide Que fica bem melhor De vocês visualizarem Certo? Aqui no caso Vai ser quem? Aqui do lado O meu 3 A minha face 3 Aqui a minha face 1 Né? E Aqui em cima É minha face 2 Então Pessoal Ele está dizendo o que? Que um tijolo Vai ser deitado no solo Aqui o solo Primeiro Com essa face aqui É como se ele tivesse Um tijolo Tivesse aqui Como se fosse minha mão aqui Ele tivesse aqui para trás Dessa forma Fazer aqui Se ele tivesse assim Que é o tijolo Certo? Para trás Quadrado Aliás Um paralelo é pílido Então O que faça é essa primeira É essa aqui da minha mão O que vai acontecer? Eu vou deitar ele assim No solo Certo? Então Essa área aqui É minha área 1 Está desenhada aqui Que eu vou o que? Deitar ela no solo Pessoal Para cada área dessa aqui Vai existir Uma Pressão diferente No solo Né? Como eu acabei de mostrar Se eu deitar o tijolo assim Ele vai fazer uma pressão Se eu deitar ele assim Em pé Colocar ele em pé Vai ser outra pressão no solo Por quê? Porque eu vou modificar a área Certo? Então Continuando A força que o tijolo Vai aplicar Na superfície Em qualquer situação É o seu peso Certo? Ou seja A força que ele está aplicando No solo É o próprio peso dele Né? Lembrando Né pessoal? Que o peso Vou pôr aqui Que o peso É igual a Massa Vezes A aceleração Da gravidade Ou Simplesmente G Né? G Esse é o meu Peso Ele disse o que? É... Então a força peso Ou simplesmente O peso do tijolo É P Igual a Massa Vezes a gravidade Sendo assim P Igual a 1,5 Quem vai ser meu peso? Vai ser igual A massa Que é de 1,5 Vezes a gravidade Que ele disse Que era 10 Ou seja Quanto é que vai ser Vou até pôr um F aqui Pessoal Porque é o que? Força Peso Quanto é que vai ser Minha força peso Aqui então? Lembrando né? Se está multiplicando Por 10 A minha vírgula É... Se desloca uma casa Para a direita Então aqui vai ser 15 Força peso Igual a 15 o que? Se é força é Newton Certo? Então eu já sei o que? Quem é a minha força né? Essa questão do peso Eu já expliquei Nas aulas anteriores Certo? Então vamos lá Então eu já sei Que para cada lado Desse aqui do tijolo Eu vou ter uma Determinada pressão Né? Ó Se o bloco estiver Apoiado na base 1 Que base 1 é essa? Essa base aqui pessoal Ó Se ele estiver Com Está aqui o tijolo Se ele estiver Deitado assim ó Né? Ele vai exercer Uma determinada pressão Que pressão é essa? Né? Então vamos lá No primeiro caso Na base 1 Vai ser quem? P É igual a Força Dividido pela área Pessoal Eu sei que força é essa? Sei É a força peso Né? O peso do tijolo Né? No caso da força peso Eu já sei que é 15 Ó 15 newtons Né? Mas eu não sei Quem é a área Como é que eu sei Quem é essa área aqui Ó 1 Pra mim calcular Ela Aliás Pra mim calcular ela Como é que eu faço? Área 1 Área 1 pessoal Fazendo bem explicadinho Aqui pra vocês Área 1 é o que? É a base Vezes a altura Que é a minha base? 21 Vezes 5 Certo? 21 Vezes 5 Então Quanto é que vai ser aqui Ó Faço normalmente Né pessoal Aqui já poderia ser feito De maneira mais rápida Né? Mas pra quem não sabe 5 vezes 21 5 vezes 1 5 5 vezes 2 10 Daria o que? 105 105 Vou apagar aqui 105 o que? 105 centímetros quadrados Outra atençãozinha aqui pessoal A minha área Como é que é calculada Minha pressão? Minha pressão é calculada Em Newtons Por Metro Quadrado Certo? E aqui tá em que? Centímetros quadrados Então eu tenho que fazer o que aí? Uma conversão, né? Porque no caso Aqui seria Transformando centímetro É Tem uma aula pessoal Só de transformações Se vocês tiverem dúvida com isso aqui Voltem e vejam ela novamente Certo? Como é que eu transformo 105 centímetros quadrados Para Metro quadrado Né? Vou voltar Duas casas Mas no caso aqui Eu tenho que voltar 4, né? Vai ficar 0,075 Essa questão de voltar Casa Pessoal E centímetro quadrado Tá explicado lá, né? Por exemplo Quando eu quero transformar Centímetro Eu já expliquei isso aqui Bem direitinho Centímetro para metro O que é que eu faço? A minha vírgula Se desloca para Esquerda Duas vezes Certo? Ou seja Se eu tivesse 150 centímetros E quisesse transformar Para metros Quantos metros Seria isso aqui? Eu voltaria Duas vezes Uma Duas Então Ficaria 1,5 Metro É igual a 150 centímetros Mas isso aqui Eu já expliquei Anteriormente Por que é que aqui Eu não voltei Só duas casas E sim Quatro casas Uma Duas Três Quatro Eu voltei Pessoal Quatro casas Porque está em centímetro Quadrado Certo? Então eu volto Quatro casas Então no caso aqui A minha área 1 é Metro Quadrado 0,0105 Metro Quadrado Minha pressão Vai ser o que? Minha força Que é 15 Dividido por 0,0105 Né? Como é que eu faço Essa conta aí Pessoal? Para mim simplificar ela Eu posso fazer o que? O número que eu multiplicar em cima Eu posso multiplicar embaixo Vamos supor que eu vou multiplicar aqui por mil Aliás Por 10 mil Por que 10 mil? Porque tem quatro zeros Uma Duas Três Quatro Para mim simplificar Vou multiplicar por 10 mil Em cima e Embaixo também Essas continhas aqui Pessoal A física Em si Ela já acabou aqui Né? Quando descobriu a pressão Agora a gente passou mais para a parte da Matemática Certo? Então aqui Minha pressão É igual a 15 Aumento o quadro Zero Uma, duas, três, quatro Dividido por 105 Certo? Aí eu poderia fazer a conta normal Né? Mas não Não é o caso da nossa aula de hoje Então aqui daria 1428 Vírgula 27 Newtons por Metro Quadrado Certo? Isso aqui Seria o meu valor Da minha pressão Ou seja Da pressão Quando eu Ah, está aqui o tijolo Quando eu tenho Um tijolo dessa forma E eu deito ele assim Dessa forma aqui no solo Então quando ele está assim A pressão que ele faz no solo É de 1428 No caso Desse nosso tijolo aqui Né? De um quilo e meio Né? Aí O que é que ele está querendo saber mais? E agora? Quando ele Ele não vai estar mais com Pessoal Ele não vai Aliás Não vai ser mais Deitado assim Vai ser com Ele quer saber a pressão Se o tijolo Estivesse apoiado dessa forma Com essa área Né? É a mesma coisa que está aqui Que é a mesma área de baixo Né? Então No caso aqui Eu vou fazer do mesmo jeito O que é que vai modificar? Só é a minha área? Vamos lá Vou fazer aqui É A minha área 2 Né? Como é que eu calculo a pressão? Pressão é igual a força Dividida pela área Área 2 Então eu vou achar o que? A minha área 2 Né? Pessoal Para quem está com dificuldade De visualizar A área 2 É isso aqui Né? Essa parte de cima Então Vou fazer bem aqui Como se fosse essa área aqui Esse retângulo Né? Então se Essa área 2 Eu desenhei essa área aqui Quanto é que vale Daqui para cá? 21 centímetros Né? 21 E essa altura aqui Simplesmente é como se eu pegasse Aqui Tentei imaginar Peguei essa parte aqui E tirei ela do quadro Então ela está assim É como se eu virasse ela assim Para vocês Né? Dessa forma aqui 21 E esse lado aqui É que vale a 10 Né? Vamos lá 10 Então Quem é minha área 2? Minha área 2 É igual a Base Vezes a altura Então vai ser 21 Vezes 10 Quando eu estou multiplicando Ando uma casa Para Direito Né? Pessoal A gente já viu isso Dá 210 O que? Centímetro Quadrado Mas aí eu tenho que transformar A maneira como eu transformei aqui 105 centímetro Ao quadrado Em metro ao quadrado Vai ser da mesma forma aqui Eu vou deslocar com outras casas 1 2 3 4 Da mesma forma que eu fiz na área 1 Certo? Então vamos lá Deslocando 4 casas Vai ficar 0,0210 Métro quadrado Ah! Agora eu já sei quem é minha área 2 É esse valor aqui Então quem é minha pressão? É minha força A gente sabe que a força em todo Aliás A gente sabe que a força que vai atuar nesse objeto É a única Força peso, né? Então vai ser igual em todas as situações Só o peso A gente já calculou bem aqui Força peso é igual a 15 N Então ponho 15 N aqui E a minha área Que eu acabei de achar Que é 0,0210 Né? Então eu resolvo da mesma forma Multiplico aqui em cima por mil E multiplico aqui embaixo também por mil Ah! Por que eu tenho que multiplicar por mil? Para tirar essa vírgula, né pessoal? Tirando essa vírgula Ficaria 15 Acrescentaria dois zeros Porque eu multipliquei por mil E aqui eu andaria quatro casos Uma, duas, três, quatro Daria 210 Cortaria esse zero com esse zero Faria a conta aí, né? Que daria 714 Isso? Isso Então no caso aí, pessoal Daria o que? 714 Pascoal Aliás Newton Por Metro Cúbico Isso é a mesma coisa que Pascoal P.A. Certo? Então pessoal A pressão Eu esqueci de dizer isso para vocês No slide anterior Né? A pressão Ela vai sempre vir Calculada em Pascoal Certo? No caso aí Vai ser Newton por metro quadrado É a mesma coisa que Pascoal Certo? E vamos agora Para o terceiro exemplo Né? No caso aqui O bloco O bloco No primeiro caso Como foi Que ele ficou calculado Está aqui o bloco A pressão Que esse bloco faz No solo Quando ele está Dessa forma É 1428,27 Né? Newton por metro quadrado Ou Pascoal Certo? Observem aí Quando eu Viro ele aqui Novamente Que é essa minha área 2 Aqui Ele fica quanto? 714 Pascoal Certo? Então Vamos calcular agora Nossa área 3 Que área 3 é essa? O objeto não está dessa forma Pessoal O tijolo Né? Essa que é minha área 1 Essa minha área 2 Que é minha área 3? Essa área aqui De lado Então O objeto vai estar como? Em pé É como se o tijolo Estivesse em pé Então Como é que eu vou calcular isso? Da mesma forma Né? Então Como é que eu vou calcular A pressão Se o meu tijolo Estiver assim em pé? Simples Né pessoal? A gente já fez Pressão É igual a força Dividido pela área 3, né? Que é a minha força? Eu já calculei anteriormente A única força Que está atuando Minha força peso Que a gente já calculou Que é 15 newtons Agora eu tenho que descobrir Quem é minha área 3 Né? Para quem está com dificuldade A área 3 vai ser o que? Vai ser Essa areazinha aqui Esse retângulozinho em pé Assim Certo? Ele quer saber Essa areazinha aqui Certo? Então no caso Vai ser quem? 10 Minha área 3 Vai ser 10 Vezes 5 Isso é igual a 50 Centímetro Cúbico Aí eu já fiz anteriormente Né? Eu vou andar contra as casas Aqui Aliás Voltar contra as casas Para Esquerda Deslocar 4 Da mesma forma Que eu fiz anteriormente Então a 3 vai ser igual a 0 4 Né? Então é 1 2 3 4 Então vai ficar com 0 0 0 0 0 5 Certo? Opa! Tem um 0 demais aqui 0 0 0 5 Ó Ou seja Andei quantas casas? 1 2 3 4 Quando eu ando as casas Pessoal Não ficou dessa forma? 1 2 3 4 Eu acrescento Ó Completo com o que? Aqui era um 0, né? Eu completo com o que? Com 0 E a minha vírgula Fica aqui Ó Então fica 0,005 Esse aqui não significa nada, né? Então 0,005 Centímetro Aliás Metros quadrados Aqui também é quadrado Metro quadrado Então minha pressão Nessa área 3 aqui Vai ser quem? A força Que é de 15 newtons Dividido por 0,005 Que é a mesma coisa De eu multiplicar aqui por mil Dividir Não Multiplicar Por mil Por que multiplicar por mil? Ah Porque eu quero tirar essa vírgula Para eu tirar essa vírgula daqui Ela tem que andar 3 casas Então eu multiplico por mil Em cima e embaixo Ficando assim Ficando assim 15 mil Dividido por 5 Que daria 30 3 mil Olha isso 3 mil newtons Por metro quadrado Por metro Isso Por metro quadrado Ou então Pascual Certo? Então pessoal Percebam aí Que a pressão maior Foi quem? Foi na área 3 Por que a pressão maior Foi na área 3? Porque eu diminuí a área Pessoal Certo? Ó Comparando essa grande área aqui Bem maior Né? Do que essa outra área aqui Ela é bem menor Né? Então uma força Aplicada em uma área menor O que é que acontece com a pressão? Aumenta Certo? Por isso é que um prego Consegue ser pregado Por que? Porque sua pontinha Faz com que a pressão Aumente na parede Ou em uma madeira Certo? Do mesmo jeito Uma faca Quando ela está bem amolada Né? O fio dela Como assim o fio dela? Ela tem esse formato aqui Só para exemplificar, né? Dar um zoom nela, né? Ela é dessa forma Assim Aqui está o que? Amolado, né pessoal? Quando não está amolado Como é? Então ela fica mais ou menos Dessa forma aqui Observem que Ela não está amolada Essa área aqui De contato com a carne No caso, né? Ela é maior Ou seja Vai precisar De uma força maior Para cortar a carne E ela está um fininho não Uma força menor Já cortaria A mesma carne Por que? Porque a minha área Diminuiu Minha área de contato Com o objeto Diminuiu Certo? Tranquilo, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau